Contagem regressiva para Roland Garros, os brasileiros já estão cheios de expectativas. Preparem-se para as fortes emoções de Roland Garros. Na próxima segunda, dia 20 de maio, os atletas classificados para os qualifying entram em quadra. E a partir do dia 26, começam as chaves principais. E o Brasil vai ser muito bem representado. Na chave principal, os dois número um do país têm presença garantida. Beatriz Haddad Maia e Thiago Wilde. No quali, também veremos grandes atletas. No masculino, Thiago Monteiro, Felipe Meligeni e Gustavo Eide. E no feminino, Laura Pigossi. Nas duplas, vamos com força. Luiz Estefani, Ingrid Martins, Bia Haddad Maia, Rafael Matos e Marcelo Melo. Para o torneio juvenil, que começa no dia 2 de junho, estão classificados para a chave principal os campeões do Roland Garros Junior Series, disputado em abril, na One Vitória e Luiz Augusto Miguel. E também Olívia Carneiro. No quali, Gustavo Ribeiro e Enzo Colma estão dentro. E para fechar, no tênis em cadeira de rodas, disputado nos dias 6 e 7 de junho, Vitória Miranda vai jogar pela primeira vez o torneio de Roland Garros na categoria Juniors. Boa sorte, hein? Estaremos torcendo demais por todos os brasileiros nesse torneio charmoso, cheio de histórias e curiosidades.